Brigas nas escolas, armas e drogas em sala de aula, familiares apavorados. Minha filha me pegou o telefone de uma coleguinha lá dela e me ligou, chorando, falando que os dois caras tinham entrado lá para matar o monitor. Eu já lembrei logo da história lá de São Paulo. Estudantes reféns do medo, falta de segurança, invasões nas escolas, alunos trocando diploma pela bandidagem. No meio dessa guerra, professores vítimas de ameaças. Começam coisas bobas, por exemplo, o seu carro virar um muro de pichações, ele deixa um bilhete no seu, dentro do seu livro. Outros são mais corajosos, olham no seu olho e falam, não mexe comigo porque você não me conhece e eu sou de tal lugar assim, assim, então me deixa quieto, eu te deixo quieto. Este é o Jefferson Moraes, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino da Serra. Um idealista baiano que há 10 anos chegou no Espírito Santo para realizar o grande sonho profissional, traçado desde a faculdade. Quero dar aula em escola pública porque quero mudar a vida das pessoas, como eu acredito que pode mudar a minha daqui para frente. Mas como nem tudo na vida são cálculos matemáticos, às vezes a soma da vontade com a realidade é subtraída pelo medo e o resultado não é mais positivo. Difícil foi perceber que a violência estava lá dentro. Lá dentro era mais perigoso do que lá de fora. Lá dentro a lei do silêncio fala mais, grita mais do que na rua. O Ronda Geral já mostrou diversos casos de professores que deixaram as salas de aula diante dessa violência lá dentro. Jefferson decidiu enfrentar e falar abertamente sobre a presença de armas e tráfico de drogas nos colégios. Como é que é possível que 40 graus, dentro da sala de aula, você tem 5 alunos com moletom. E aí você acha o quê? Está tudo normal? Ou essa criança está mutilada, ou ela foi espancada pelos pais, não aconteceu nada com ela? Você vai fingir que não está acontecendo nada? E aquele aluno que nunca tirou a mochila das costas, não quer dizer nada, você leva ele para a sala da coordenação e fala esse aluno não tira o caderno da bolsa. E ele promete, eu vou tirar, eu vou tirar. E nunca acontece nada. O aluno não tira a mochila das costas por nada. Ele está com essa mochila nas costas por quê? Ele está traficando ou ele está com a droga, está com a arma, ele está com o quê lá dentro? E se você aprovar, que eu já provei alunos desse jeito, com o que que pareça, e ele fala, professor, eu não quero que você me aprova, porque eu preciso trabalhar. Ele quer trabalhar vendendo droga dentro da escola. Exatamente. Foram quase 10 anos lecionando, até que aquele sonho do começo, depois do esforço de passar em concurso público, agora acabou. Falar do que ia matar meus filhos e minha esposa e saber onde eu morava e isso não é segredo para ninguém, me deixou aterrorizado, me deixou com muito medo. Foi nesta escola que Jefferson deu aula pela última vez, quando pediu para o aluno de 14 anos sentar na cadeira dele e não atrapalhar a aula, já que o adolescente estava com uma suspensão e mesmo assim quis permanecer em sala. Foi aí que o professor recebeu novas ameaças. Dentro da sala ele falou que me pegaria lá fora. De hoje você não passa. Com medo, na hora do recreio, o professor procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Eu vi que aquilo era só um papel entre desespero e pedido emissão de imediato. O que pareça foi um menino de 14 anos. Mas um aluno de 14 anos me desafiando por mais de um mês. Você vai pagar para ver, eu vou apedrejar você com vocês, seu carro com todo mundo dentro, eu sei onde sua filha estuda, eu sei onde seu filho vai. Eu me recuso a ser refém desse tipo de coisa. O Ronda Geral recorreu a uma psicopedagoga que tem experiência em sala de aula e atendimento psicológico. O aluno chega na escola, ele tem que ter uma base familiar. O que ele recebe dessa família? Valores morais, habilidades sociais. Me dá licença, por favor. Se ele não tem essa base em casa, ele vai refletir isso dentro da sala de aula. A família ficou ausente da escola, está trabalhando muito, não tem horário para frequentar, só vai quando a escola chama. E às vezes chama mais de uma vez e o pai não comparece. Eu convoquei esse pai e esse pai nunca apareceu e os casos ficam mais graves. Eu queria saber de você, como professor, como cidadão também, se vê alguma saída para resolver essas questões e quem sabe um dia voltar da aula. As pessoas responsáveis por isso, digamos, a administração pública, é admitir que existe problema. Se ela achar que é um caso pontual, não vai resolver nunca. Transferência do aluno, por exemplo, foi transferir o problema para outro lugar. Ninguém estava interessado se eu ia morrer ou não. O professor deveria ser uma das pessoas mais valorizadas em todos os profissionais. E se precisar, busquem ajuda. Tenha ajuda psicológica, psicopedagógica. Vamos capacitar esses professores para aprender a lidar com esses alunos. Eles são maus, alunos? Não. São valores que eles não aprenderam. Eu abriria mão da metade do meu salário se a escola fosse digna e segura para todos os alunos. Eu abriria mão do meu salário inteiro. Receberia zero. Se o filho dessas pessoas que comanda as escolas estudasse na minha escola. A administração pública é medrosa. Ela não admite o erro, porque se ela admitir o erro, ela tem que fazer alguma coisa. O meu sonho é que os pais possam mandar seus filhos para a escola e ter certeza que elas estão seguras lá e que ela vai aprender e vai se tornar um pouquinho mais segura de si e se tornar cidadã. O grande prêmio da escola é o aluno. Ele é a preciosidade lá. Ele é o grande diamante a ser lapidado. Se você abandonar isso, nós estamos fadando a nossa sociedade ao caos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL